Olá, pessoal! Professor Cacildo Souza aqui novamente. Eu sou idealizador deste canal, o canal Professor Cacildo Souza, que trabalha com língua portuguesa e redação para concursos, exames e outras seleções. Nós também abordamos conteúdos de editais para concursos públicos ou de editais para ingresso no ensino superior. Hoje nós vamos fazer aqui uma breve reflexão sobre a dificuldade encontrada nas bancas, em especial pós-pandemia. Nós estamos próximos a atingir os 12K e eu espero que vocês compartilhem este vídeo com este conteúdo, indiquem quem ainda não se inscreveu, inscreva-se para que nós possamos continuar alcançando o maior número de pessoas com estes conteúdos gratuitos e de qualidade. Muito bem, nós estamos analisando aí já faz algum tempo, enquanto professor de língua portuguesa, tanto aqui no YouTube quanto de forma presencial na nossa região, sobre a dificuldade que as bancas têm implementado nas suas provas de concursos, em especial em língua portuguesa, que é o foco do canal e é minha área de atuação. Nós percebemos, por exemplo, que bancas como a Comperve, que já tinham certa complexidade nas suas provas, mas que apresentavam um padrão bem definido, com questões de propósito comunicativo, ideia central, gêneros textuais, tipos textuais, mas sempre de uma maneira plausível e, vamos dizer, palatável pelos candidatos, depois da pandemia começaram a alterar um pouco o curso dessas provas. E eu não falo apenas na alteração em relação ao estilo, porque isso deve acontecer mesmo, os tempos mudam, os contextos vão se alterando, e é assim que a coisa deve funcionar. Mas eu falo é na complexidade mesmo, questões de determinados assuntos que eram cobrados com certa complexidade, e agora teve um aumento. Houve uma prova aí da UFRN para técnico, administrativo e educação, na verdade foram várias provas, mas uma delas chamou a atenção, que era a prova para nível médio técnico, cuja complexidade parecia de nível superior. Questões muito longas, análises mais complexas sobre tipos ou gêneros textuais, misturando os tipos narrativo e descritivo, para você responder se o tipo era mais narrativo do que descritivo, mais descritivo do que narrativo, se eram os dois, se os verbos estavam mais no pretérito perfeito ou pretérito imperfeito. Os textos também, por sua vez, sofreram alteração, uma vez que a Comperve sempre cobrou textos mais técnicos, artigos de divulgação científica, artigos informativos, artigos de opinião, e passou a cobrar textos de natureza mais literária. É um direito da banca. Estou apenas analisando com vocês se de fato essa complexidade foi observada por todos. Eu observei enquanto professor, vi que a pontuação também caiu em alguns âmbitos. Será que todos observaram a mesma coisa? Outro exemplo é a banca FUNCERN, que também trouxe questões mais confusas do que o habitual. E, geralmente, quando as questões são confusas, não necessariamente elas são mal elaboradas. É que o limite entre o certo e o errado fica muito tênue. Fica difícil para se dar um veredicto sobre o acerto daquela questão. Tivemos aí um exemplo do concurso para prefeituras e câmara municipais de Bom Jesus e São Tomé. Teve questões bem contestadas, inclusive por mim e por outros professores. Em outros âmbitos, questões que deveriam ser anuladas, no caso do fundamental, não foram. Mas, de forma geral, independentemente das falhas, houve um aumento na complexidade dessas bancas. Esse aumento da complexidade, nós podemos interpretar que foi, de fato, a banca que decidiu tornar as questões mais difíceis ou, por causa da pandemia, nós ficamos determinado tempo parados e acabamos perdendo um pouco o ritmo de estudo, achando que, na verdade, as questões estão mais complexas do que, de fato, estão. Então, é uma reflexão que eu faço e espero a participação de vocês aí comentando o que vocês acham das bancas pós-pandemia. Elas, de fato, dificultaram as provas ou nós é que ficamos algum tempo desabituados de estudar e, por isso, estamos considerando que essas provas são mais difíceis? Eu considero que houve, sim, certa complexidade nessa volta e acho que isso até deve acontecer. Então, estamos fazendo essa análise aqui no canal, já que trabalhamos com concursos e eu espero que vocês participem. Por exemplo, Banca FGV, você não vê tanta diferença porque já era uma banca muito complexa, Fundação Getúlio Vargas, outras bancas também, mas, em especial, as bancas que por aqui estão, como Comperve, Funcerne. O Instituto IBFC mantém ali um nível mais ou menos considerável de prova. Prova da Consulplan para a Prefeitura de Macaíba também eu achei com certa complexidade. Se você analisar as provas dessas bancas para nível fundamental, você percebe que a complexidade aumentou. As questões cobradas, por exemplo, para o fundamental do último concurso da Funcerne foram questões pesadas, envolvendo estruturas de período composto bem, vamos dizer, bem cheias de detalhes que normalmente não acontecem nas provas para esse nível. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de fazer. Eu concordo que houve aumento na complexidade, mas quero ver as opiniões de vocês. De fato, vocês também consideram, vocês concurseiros, consideram que houve um aumento na complexidade das questões, em especial em língua portuguesa, ou se houve em outras disciplinas para as quais vocês concorreram? Eu também gostaria de saber. E é isso. Nós estamos sempre procurando oferecer conteúdos gratuitos e de qualidade no nosso canal. Esse é um vídeo bem espontâneo, não vou editar, porque eu quero que pareça, de fato, com uma conversa. Em outro momento, quem sabe, nós faremos isso ao vivo. Vamos compartilhar, vamos indicar o canal Professor Cacildo Souza, que tem conteúdos de língua portuguesa e redação gratuitos e de qualidade para concursos, exames e outras seleções. Um grande abraço, fiquem todos bem e até a próxima!